Olá pessoal, tudo bem? Eu quero hoje compartilhar com vocês esses dois cadernos que eu comprei, muito bonitos, me chamaram a atenção quando eu passei pela loja. E aquela coisa que para a gente que vive nesse mundo das canetas o dia inteiro, é praticamente irresistível, vamos dizer assim. São dois cadernos que fazem alusão a Leonardo da Vinci, esse é o primeiro deles, o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, uma figura famosa mundialmente, um caderno feito na Itália e aqui tem as especificações sobre a figura e em que museu a figura original está exibida. O outro caderno é esse, também uma figura famosa, é um autorretrato do Leonardo da Vinci e da mesma maneira, do lado de trás aqui do caderno, o nome da obra e onde se encontra o original, presumo eu onde se encontra o original. Encontrei esses cadernos numa loja que é vinculada ao Museu do Vaticano, não tenho certeza, mas acho que parte do que eles arrecadam com a venda desse material acaba indo para o Vaticano de alguma maneira. E são dois cadernos feitos na Itália, os dois, tem essa etiquetazinha aqui, onde a gente lê em italiano, Lavorazione Artigianale. Eu coloquei no Google o tradutor, já tinha tido essa impressão, mas coloquei no Google o tradutor e a tradução que veio é de que é fabricação artesanal, feito na Itália. Os cadernos, eles não têm nenhuma indicação do tipo de papel utilizado, absolutamente nada, completamente em branco, os dois do mesmo jeito. Eu me dei ao trabalho de contar as páginas e se eu contei certo, cada um deles tem 100 páginas, então tem bastante coisa para a gente poder escrever. Não existe, como eu disse, nenhuma informação sobre o papel. A gramatura do papel me parece que não chega a ser de 90 gramas, mas ele me parece, no toque, ele me parece um pouco mais espesso do que aquele caderno de 75 gramas que a gente costuma usar em impressora. E eu não sei se vocês vão conseguir perceber, tem uns detalhes de corte aqui do papel, que tem umas arestas, então dá realmente a impressão de que a fabricação do caderno é completamente artesanal. Pelo tipo de corte, a gente vê que não é um corte de papel, a gente percebe que não é um corte de papel que, vamos dizer assim, que é feito em série, que é feito por uma máquina, milhares e milhares e milhares de folhas de papel por dia, dá a impressão de alguma coisa, eu vou chamar assim, um pouco mais rústica, uma coisa um pouco mais rústica, mas muito bonito. Eu vou testar num só, porque as folhas são idênticas, a única coisa que muda é a capa, o desenho da capa, então eu peguei algumas canetas aqui para poder testar para vocês, vamos usar esse caderno aqui, que tem o autorretrato do Leonardo da Vinci, e vamos testar com algumas canetas, então a primeira aqui que eu vou utilizar para testar é a Visconti Van Gogh Starry Night, vou escrever com o nome da caneta, para vocês darem uma olhada, vou botar um pouquinho mais distante da câmera, depois eu viro o caderno para mostrar para vocês a escrita, Visconti Van Gogh, Starry Night, acho que é assim que ele escreve, tem tanto tempo que eu fiz a review da caneta que eu nem lembro mais, pena de aço, média, faz no teste da umidade, esqueci de escrever, a tinta é a Montblanc Ice Green ok, vou mostrar para vocês, vamos lá, a próxima caneta é a Lame 2000, Pena de Ouro, 14 quilates, M, a tinta que eu estou usando com a Lame, é a Montblanc, Black, que é uma tinta permanente, vamos ver a umidade, também absorveu bastante tinta, vou virar aqui para vocês verem, e aí vocês vão comparando, tá, as canetas, as penas e as tintas, ok, vamos continuar aqui, a minha velha e boa guerreira de sempre, minha companheira de sempre, a Crown Caprit, essa falhazinha no início, é porque a tinta já está bem no final, eu sou um defensor ferrenho da Crown Caprit, a pena de aço, aquela famosa, né, Iridium Point Germany, fina, a tinta também é a Montblanc, Black, testando a umidade, vou mostrar aqui para vocês, ok, continuando, a próxima é a, Viscont Homo Sapiens Bronze Age Oversize, Viscont Homo Sapiens, ou Homo Sapiens, Bronze Age, é uma pena de Paladium, média, testando a umidade, e desculpa, esqueci a tinta de novo, é uma outra Montblanc, tinta Montblanc, Toffee Brown, Toffee Brown, ok, de novo para vocês verem, Jin Hao, Jin Hao, X450, Pena de Aço, Pena de Aço, a tinta que eu estou usando nessa caneta, é a Parker, Quink, Quink, essa é uma pena bem úmida, mas mesmo assim o papel absorve bastante, aqui de novo para vocês verem, aqui de novo para vocês verem, e por último, a Nudlers Ehab, esse modelo de cor, é a Airo Qua, acho que é assim que se pronuncia, Nudlers Ehab, eu estou usando com ela uma pena da Gullet Pense, Itálica, 1.1, a tinta, novamente é a Montblanc, Toffee Brown, testar a umidade, mostrar para vocês, então está aí o comparativo de várias canetas, diferentes modelos de pena, tintas diferentes, vamos dar uma olhada no outro lado da página, dá para perceber que tem alguma coisa escrita né, mas quando a gente está escrevendo mesmo, fica bem esmaecido, não atrapalha se a gente, presumo que não vai atrapalhar, se a gente for escrever desse lado aqui, mas quando ele vai fazer o teste da umidade, passa um pouco de tinta, principalmente nessa daqui, que foi com a Jin Hao, passou um pouco de tinta para cá, mas não me parece ter aquele efeito do featuring, acho que é assim que se pronuncia né, onde ficam aquelas rajadas ali nas letras, talvez um pouco também com a Jin Hao, mas com as outras não me parece que tenha tido esse efeito ruim. Tá bom pessoal? Então eu gostei bastante disso, são dois cadernos belíssimos, muito bonitos, estilo clássico italiano, feito artesanalmente, se você estiver viajando, tiver a oportunidade de comprar, ou encontrar pela internet, vale muito a pena. Tá bom? Deixem seus comentários, obrigado por assistirem ao vídeo, e até a próxima. Tchau!